Ele é incansável Ele também me faz sentir a mulher mais feliz deste mundo Ele se esforça para que eu não sinta nenhum tipo de dor ou horror Mas algo dói em mim, dói em mim Pois eu sei que eu Sei que fui fraca e insensível, não soube lhe dar valor Enquanto eu fui infiel, ele lutava para me dar de tudo Eu fui tão má que esse amor que ele dá até parece um favor Às vezes quero lhe dizer que, olha baby eu Eu te traí, mas me arrependi Mas tenho medo que se eu disser, talvez seja o fim Eu te traí, mas me arrependi Se o meu silêncio é a chave desse amor, então fica assim Eu prometi para mim mesma que não voltará a acontecer Se o meu arrependimento matasse, então eu já estou no túmulo Não é tão fácil viver e ter que um segredo esconder Daria tudo para eu esquecer ou para ele me entender Mas eu já estou frustrada Eu tenho que lhe falar Eu tenho que confessar Estou a ficar louca Mas eu, eu tenho medo Que se eu for sincera Será que perdoa ou vai embora Isso me sufoca Mas eu, eu não aguento Eu te traí, mas me arrependi Mas tenho medo que se eu disser, talvez seja o fim Eu te traí, mas me arrependi Se o meu silêncio é a chave desse amor, então fica assim Será que eu lhe digo? Ou será que eu fico calada? Será que eu lhe digo? Ou será que eu fico calada? Será que eu lhe digo? Ou será que eu fico calada? Será que eu lhe digo? Ou será? Eu te traí, mas me arrependi Mas tenho medo que se eu disser Talvez seja o fim Eu te traí